Gente Gourmet, apoio cultural, ideal e móveis planejados e talínia. Gente Gourmet, especial Dia das Mães está no ar e hoje trago para vocês uma convidada muito especial, direto de Nova Veneza, para nos ensinar a melhor cocada do planeta Terra. Podem ter certeza disso. Aqui comigo, Leia Favre Stanger. Oi, meu amor. Oi. Estou feliz de te receber. Muito feliz de estar aqui. E vocês vão saber por que eu escolhi essa mulher aqui para estar no programa do Dia das Mães, no Gente Gourmet, Dia das Mães. Que ela tem uma... Sabe aquela mãezona que acende lá, bota fogo lá no fogão a lenha, enche aquele fogão de panela, faz aquela comida e finaliza com cocada, bolo e muito mais. Inclusive foi difícil, né? A gente escolher a receita, né? Pois é. Porque são tantas, tantas possibilidades, infinitas possibilidades. Mas a gente escolheu a cocada porque a cocada, ela tem muita história. Histórias que nós vamos conhecer a partir de agora com a Leia. Leia, vamos começar? Vamos começar. Bom, antes da gente começar aqui a nossa receita com o nosso astro rei de hoje, né? Que é o coco, é. Vamos a Leia já, né? Boazinha com a gente. Já trouxe aqui preparadinha. Já trouxe prontinho. Mas a gente vai aprender desde o começo como se faz a cocada. Mas antes disso, já vai aí pegando o seu caderninho para fazer as anotações. Eu quero fazer os meus registros, né? Estamos aqui, mais uma vez, nos nossos estúdios da Ideale Móveis Planejados Italínia. Onde a gente traz o Gente Gourmet para vocês todas as sextas-feiras no TV Su Mulher. E olha, gente, como pode melhorar. Comecei ganhando presente já do Dia das Mães. O girassol que tem uma representação linda, né, Leia? Sim, ele emite uma frequência bem alta. Se colocar uns aparelhinhos nele, ele emite uma frequência. Então é uma flor de uma frequência bem elevada. Viu? Ele sempre está girado onde tem luz, né? Exatamente. Ele gira para onde tem luz. E no Feng Shui, né, se indica muito ter o girassol na cozinha. Na cozinha. Porque é o lugar da prosperidade, né? Porque onde se faz o alimento é o lugar da prosperidade. No conhecimento milenar chinês do Feng Shui. Gratidão. Você merece. O girassol. E, então, já vamos retribuir, né, a nossa convidada com um presente também. Um mimo aqui da nossa parceira Mamãe Gnoma. Eu adoro esse nome. Sigam aí o Instagram Mamãe Gnoma. Mamãe underline Gnoma. Ela que é a pessoa que idealizou e fez os nossos aventais aqui para o Gente Gourmet, que eu amei, né? Cheio de estilo. E ela também prepara, gentilmente, um mimo aqui para os nossos convidados. Receba com amor. Do Gente Gourmet e da Mamãe Gnoma. Aliás, já sigam aí o Instagram da Ideale, sigam aí o Instagram da Mamãe Gnoma, para vocês conhecerem o trabalho, né? Aqui na Ideale, quem quiser, vem aqui pertinho, ó. Já dá para levar lá para o sítio. Que lindo. Gente Gourmet. Gente Gourmet. Aliás, a pessoa Gente Gourmet está fazendo esse programa, é a Leia, né? Essa é uma verdadeira pessoa Gente Gourmet. Então vamos lá. Vamos à nossa receita. Esta é uma cocada famosa, tá? E eu posso provar isso. Porque tem muita gente que é fã dessa cocada por toda Santa Catarina, né? Tua cocada é famosa. Tu tem noção disso, né? E fora de Santa Catarina também. Em São Paulo tem muitas, Porto Alegre, tem muitas pessoas que gostam demais. Até de vez em quando eu mando, assim, por... Dizem que a tua cocada é tão famosa porque é uma cocada com reiki, é verdade? É, reiki é amor. Reiki é amor. Reiki é amor, né? Reiki é amor. Ô Leia, por que eu estou falando de reiki? A Leia é uma terapeuta, mais de 20 anos, né? 24 anos. 24 anos, reikiana. Conhecidíssima, né? Aqui em Araranguá tem pessoas que eu sempre... Tu conhece a Leia? Eu conheço a Leia. Ai, nossa, meu sonho é fazer um curso de reiki com a Leia. Porque o curso de reiki com a Leia, gente, é embaixo da cachoeira. Não pensou um negócio desse? Até eu vou fazer um curso de reiki com a Leia. Porque eu nunca pensei em fazer reiki, mas a gente olhando aquelas cenas dá vontade. Eu estou com vontade de fazer um curso de reiki. Leia, eu sempre tive a impressão de que, pra mim, assim, que o reiki, ele é quase que a mãe de todas as terapias. Não sei a forma como eu sinto, assim. Parece que Jesus era reikiano, né? Jesus era reikiano. Parece, assim, que o reiki veio abrir. É que, na verdade, né? Todos nós temos o dom, né? Nas mãos. Assim como Jesus, todos nós somos filhos do Criador e somos parte dele. E a palavra reiki significa rei e energia do universo, energia do todo, do cosmos. E que é a nossa energia. Então, quando a gente é iniciado no reiki, a gente capta essa energia da fonte, a gente traz até o coração e a gente aplica através de nossas mãos. E a gente pode aplicar em outras pessoas, no alimento, nos ambientes, nas plantinhas. Então, é uma frequência de muito amor, realmente, de doação. Então, assim, a gente fazer um curso de reiki pode ser, assim, pra gente mesmo, pro nosso dia a dia. Sim. Não significa que a pessoa precisa trabalhar com o reiki, nem nada. Principalmente no alimento, né? Porque, às vezes, a gente vai num restaurante. Tá. Às vezes, a gente come alguma coisa e diz, nossa, ficou pesado. Tá. Talvez aquela cozinheira naquele dia não estava bem. Não estava muito bem. Não estava muito legal. E acaba que tudo é energia e a gente vai comer aquela comida. Energeticamente, a gente sente pesado, desconfortável. Então, a gente tem, né? Dentro do reiki, um símbolo que a gente transmuta aquela energia. Então, tu vai num restaurante e já faz um reikizinho. É? Já a gente já fez. Olha, que maravilha. Então, meus amores, é isso. A nossa cocada hoje é com o reiki. Vamos lá? Vamos lá. Leia, o que precisa pra gente fazer uma cocada? Então, eu sempre faço com o coco inteiro, né? Eu ralo ele. Tá. Eu vou mostrar como faz pra quebrar. E daí a gente rala. E os ingredientes são coco, açúcar, leite e leite condensado. Bem light. Bem light. Bem light. Mas vai com o reiki, minha gente. Então, entendeu? Não engorda, não tem problema. Vai com o leveiro, com o amor. Quem é intolerante, a lactose pode comer. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Muito bem. E olha, eu vou dizer uma coisa pra ela. Ah, ela não rala. Rala porque eu vejo, ela pega lá uma... E ela vai e canta, e conversa, e vai lá. E é uma baciazana, gente. Porque a gente, quando vai lá pro sítio, que é um lugar que a gente vai falar muito nele aqui hoje no programa, já falamos muito sobre o recanto feliz no TV Su Mulher. A Leia já esteve duas vezes lá no TV Su Mulher. E é um lugar, assim, realmente encantador. É um recanto feliz, abençoado, maravilhoso, né? É, é o nosso recanto, né? É o recanto da mãe. É, da mãe Leia, né? Da mãe Leia. A gente chama a Leia de mãe Leia. E aí, quando a gente tem a oportunidade de estar lá no recanto feliz, a gente chega lá e a Leia já sabe que a turma vai pedir cocada, né? Então, ela já vai lá e rala. Sempre tem cocada. Pra ti fazer aquela quantidade que tu faz lá no sítio, assim, pra turma, quando a gente vai pra lá, tu usa quantos copos? Ah, uns sete, oito. Em média. Mas eu já fiz quinhentas, seiscentos, setecentos. Sério? Feça de aniversário, quando a gente fazia, e feça junina. E lá na família, todo mundo ama cocada, igual a gente. Os outros filhotes. Na verdade, eles, né, de tanto comer, já enjoaram da cocada. Já enjoaram. Aliás, inclusive, rolou até uma enquete no Instagram da Leia, né? Que a gente já vai deixar aqui pra vocês seguirem. E se ela viria a fazer a cocada ou uma torre de ricota, né? Goiabada. Goiabada. E empatou. E empatou, gente. Empatou. E aí, eu disse, ah, é porque faltou o meu voto. Na verdade, eu queria as duas, né? Eu adoro as duas. Mas, realmente, a cocada, ela é um sucesso. E a próxima vez que ela é vir aqui, vai rolar a torre. Isso. Muito bem. Leia, como é que tu abre o coco? Como é que quebra o coco? Eu acho lindo, né? Mas eu não sei nem muito. É, a gente olha assim. Paca! Tá vendo? A irmã ataca na cabeça. Com amor. Com amor, com amor. Sempre com amor. Sempre com amor. Então, você vai comprar, né? Na hora de comprar o coco, é bom... Tem sim... Pois é, tem algum... Sempre olhar, porque às vezes tá seco. Então, nesse coco, já, de repente, pode que esteja estragado, quando não tem água. Ah, tá. Daí tu dá essa... É, dá uma chacoalhadinha, assim. Tá. Pra escutar que tem líquido, assim. Tá bom. Tá. E o coco... E o coco, ele tem três furinhos. Tá. Então, a gente tem um deles, dois não dá pra furar, e tem um que a gente consegue furar. Tá. E a gente vai furar esse... Então, vai... Tem que ser nesse... É, dos três tem um que é mole. Parece uma carinha, né? Isso, uma carinha. Dois olhinhos e uma boquinha. Isso mesmo. Essa natureza é perfeita mesmo, né, gente? Tudo é perfeito. Daí você vai tirar a água. Tá. Que delícia, né? É uma fruta maravilhosa, né? É. E deixa sair toda a água ali. Isso. Vai cair... Que, inclusive, é uma água maravilhosa. Você pode tomar água também. Saborosa. Isso. Nutritiva. Isso aí vai... Quanto tempo tu leva pra fazer aquele tanto de cocada lá que tu faz no sítio? Depende, né? Quando eu faço no fogão a lenha, demora um pouquinho mais. Se faz no fogão a gás é mais rápido. Mas no fogão a lenha... É. Tem o seu diferencial, né? É. Vamos botar depois no vídeo sobre o fogão a lenha cheio de coco lá. É, vamos. Pra ver a quantidade que a gente faz de cocada. É, o pessoal tá com água na boca. Então... A intenção é que a gente vai ensinar a fazer a cocada, né? Mas eu garanto que tem gente que vai querer ir lá. É, verdade. Então a gente tira a água, né? Certo. Essa água dá pra tomar. Tá. Quando tá no fogão a lenha, a gente coloca em cima da chapa. Tá. Né? No caso de ser aqui... Não sei se vai parar aqui. Certo. Mas você vai ligar... Tá. E ele vai estourar, ele vai rachar. Pode ser, pode ser nesse aqui. Pronto. Ele faz um pouquinho de sujeirinho e é normal. Tá. Aí tu deixa ele aí até ele rachar? Ele dá um estourinho, faz um estralo, daí ele rachou. Daí depois você vai batendo e daí ele vai soltando da casca. Né? Daí fica... Hum... Às vezes se você bate bem devagarinho assim, ele solta todo. Tá. Daí fica mais... Dá pra pôr no forno também. Tá. Né? No micro-ondas também dá, mas desde que fure, tire a água. Ah, micro-ondas não gosto. Eu gosto de micro-ondas. É, eu também não uso micro-ondas. Mas dá pra pôr no forno e também... Tá. E aí... E aqui espera, vai estourar, vai dar uma rachadura, daí você vai bater e daí vai soltar da casca. Tá. E daí vai tirar da casca e vai começar a ralar. E daí vai começar a ralar. Tá. É assim? É assim. Tá. Vamos deixar ele estourar ou não? É, mas um pouquinho ele já vai estourar. Tá. Então vamos deixando ele... Daí fica assim, né? A gente tira. Daí vai ficar assim. Daí tira com uma colher, nunca com faca, né? Porque... Pode se machucar. Pode se machucar. Esse aqui já tá cortado, é mais pra decoração. Tá. Mas pra nós mostrarmos aqui o nosso... Daí rala no ralo grosso. E daí fica assim, raladinho. Isso. Tá. No ralo grosso eu ralo. Tá. Né? E eu deixo os pedacinhos menores e eu corto com a faca pra ficar esses pedaços maiores. Tá. Que é o segredo, né? Ó, estourou. Estourou. E daí agora você pegaria ele... Entendi. Lá no sítio a gente faz com martelo, né? O meu marido é crack nisso. E daí você pega ou martelo ou algo e dá umas batidinhas e ele vai soltando. Ah, que legal. É bem fácil, bem fácil mesmo. Olha, eu já aprendi uma coisa muito útil. Bem fácil. Muito bom. Adoro. Não sabia também esse negócio dos buraquinhos ali, qual o certo. Isso aqui tu vai precisar? Não. Isso aí dá. Dá pra tomar, mas se quiser. Tá, então eu vou botar aqui e vou tomar essa aguinha de coco depois. Isso. Muito bem. Leia. E agora? E agora a gente vai pra... Vai pra panela. E a receita é muito simples. Eu até trouxe nesse pote aqui porque já tá a medida certa. Tá, pois é. Tu me falaste das medidas. Como é que é essas medidas? Então, é uma medida de coco, meia medida de açúcar, meia de meia de leite e um pouquinho de leite condensado. Então, no caso, a pessoa escolhe um... Qualquer coisa, né? Aqui tem quantos? Aqui deve ter... Nem faço ideia, mas deve ter quase um quilo aqui. Tá. Então, a pessoa vai escolher um recipiente que vai ser a medida dela. Isso. Então, aquele mesmo recipiente vai servir pra toda medida. Pra toda medida. Por isso que eu já trouxe aqui. Tá. Então, você vai colocar uma medida de coco. Tá. Desse aqui. E? Daí a meia medida de açúcar. A mesma medida do recipiente. Eu usei o açúcar premium esse, mas não tem necessidade de ser premium. Tá. E o leite? O açúcar, então... É, daí aqui a gente vai usar, ó. Meia de leite, meia de açúcar. Ah, tá. E daí, meia de meia de leite. Meia de açúcar e meia de meia de leite. Ó, o coco continua estourando. É, agora se bater ele... Agora vai. Ó, meia de meia de leite. Gente, e essa cocada, assim, ó. Depois do almoço. Cafézinho. Esse ele corte. Não tem erro. Leite integral, né? Leite integral. E o leite condensado. O leite condensado, pra essa medida, a gente não coloca muito, porque senão ela demora da ponto, né? Tá. Então, é um pouquinho menos que a metade. Tá, de uma lata. Isso. Nossa. Simples, né? Simples. Poucos ingredientes para algo tão maravilhoso. Meu Deus do céu. E daí é só deixar em fogo baixo pra cozinhar devagarinho. Agora podemos... Já está ligado, né? Não, não está ligado ainda. Peraí. Esse nosso fogão aqui é um... Acho que agora deu, né? Ele é... Ele liga e desliga. É, mágico. Meu Deus do céu. E aí você vai mexer. Fogo mais alto, mais baixo. Mais baixo. Mais baixo. Acho que aí está bom. Oh, delícia. Aí depois do almoço é bom, de tarde é bom. É... Sempre bom. É sempre bom. Colocado é sempre bom. Ô, Leia. Agora vamos falar com a mãe Leia. Vamos falar. A mãe Zona. Leia é mãe de três... De mais de três filhos, né? Conta aí tua história. Essa história de amor linda que ela tem. É. A história de amor linda, gente. Quando eu conheci o meu marido, ele já tinha três filhos. Ele já tinha três? Ele já tinha três. Tá. Então, já foi o presente. O filho mais velho dele veio morar comigo. Tá. Né? O Darlon. Que é o... Você vai conhecer ele. Ele está vindo dos Estados Unidos. E o Darlon e a Daniele. Tá. E daí eu tive três filhos com ele. Né? Então, no total, são seis. De largada, já foram três. Já veio no pacote três. Já veio no pacote três. Que era pra dar o... É o test drive, né? Isso. Eu tive mais três filhos com ele. Então, são três... Três meninos. Três meninos, isso. E ele tem dois meninos e uma menina. Aham. Que a filha também é, nossa, uma conexão muito forte com a filha dele, né? Minha filha do coração. A gente está sempre juntas e é maravilhosa, assim, a conexão que a gente tem. E sempre foi assim? Eles todos também? No início, não. Tá. No início, né? Eles... Na verdade, quando eu conheci ele, ele estava há três anos separado, né? Tá. Não fui o motivo da separação. Mas eu acho que o menino tinha 14, a menina tinha 9. Eles tinham a expectativa, né? De que o pai voltasse pra mãe. Então, no início, eles não aceitaram. E eu peguei eles por onde? Comido? Pela comida. Olha, minha gente. Receita aqui hoje, além da cocada, a receita da dona Leia é... Como conquistar os enteados, os filhos do coração, né? Pela cozinha. Mas que tá nada, hein? É, eles moravam em Ibituba e a gente morava em Criciúma. Então, toda vez que eles iam, eu ia pra casa do pai, como eu já tinha o filho, ia pra casa do pai e eles ficavam com o meu marido. E eu fazia bolo, fazia um monte de comidinha e deixava pra eles. E ainda dizia, não precisa lavar a louça. E daí eles vieram e chegou um momento que eles... E eles diziam, mas olha, não é que o meu pai acertou. Sim. Até que um dia eles disseram que viriam pra Criciúma e que eu não precisava eu sair de casa. E daí, nesse dia, eu fiz mais coisas ainda, né? E eles vieram e daí... E aí, tu lembra o que que tu fizeste nesse dia? Ah, eu fiz cavaquinha, eu fiz bolo de chocolate, fiz bolo de limão nesse dia. Então, brigadeiro. E aí também tu foi descobrindo o que que eles gostavam. Sim, daí depois eu fiquei sabendo o que eles mais gostavam e eu comecei a fazer o que eles gostavam realmente. E hoje, vocês lembram dessas histórias de vez em quando? Lembram. O Darlon, inclusive, a última vez que falou, o filho dele, né? Ele veio morar comigo, ele morou até casar comigo. Ele sempre fala, assim, até se emociona. Ele disse, nossa, Leia, como eu pude, né? Mas era criança, não tinha consciência, tinha ciúmes, né? E eu também sou grata à mãe deles, né? A ex-mulher do meu marido, que também sempre apoiou, né? As crianças de virem, de se conectar comigo também. E a gente tem uma relação muito boa também, eu com ela. Isso é tão maravilhoso, porque isso aconteceu comigo também, né? Me dou super bem com o pai das minhas filhas e com a mulher dele. As minhas filhas amam ela também. E é uma grande família. Todo mundo feliz e, assim, isso é fantástico. Tá, aqui, voltando aqui pra nossa rede, só agora... Só mexendo devagarinho e colocar bastante amor. Bastante amor. Tá. Muito bem. Fogo baixo, se for no fogão... No fogão. Se for no fogão a lenha, aí vai... É, daí tem que regular a lenha. Muito bem. O Leia, e aí foram chegando os teus filhos? Foi, assim, escadinha? Que diferença eles têm? Dois anos de diferença. Quando o Edu tinha quatro, eu já tinha mais dois. Três. Então, eu fui mãe muito nova. E... Por muito tempo, eu fui uma mãe boazinha. Hoje, eu me considero uma boa mãe. Depois que eu me curei... Interessante ponto de vista. É, interessante ponto de vista. Porque eu sempre fui uma mãe boazinha, né? Porque a gente tem isso de querer compensar o que a gente não teve, né? Certo. E daí, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ganhar o dinheiro, eu queria dar de tudo pra eles que eu não tive. Mas era uma forma de suprir a minha carência, da minha criança, né? Fazer aquele movimento. E depois, com constelação, com terapias, eu vi que não era sobre aquilo. Era sobre amor. Mas, embora eu trabalhasse muito, sempre o tempo que eu estava com ele era um tempo de carinho, de afeto, né? Então, foi desafiador, né? Três filhos, assim, um seguido do outro. Era assim, imagina um de quatro, um de dois e você descobrir que está grávida. Nossa, foi um choque, né? Mas, daí foi uma semana. E como é que é ter uma casa cheia de homem? Bah. Bah. Eu nem imagino. Eu tive filhas meninas agora que eu estou curtindo meus meninos, meus netos. Mas... Então, era eu, o Milton, né? O filho dele, Darlon, Eduardo, Henrique e Júnior. Então, eram cinco homens e eu de mulher. Misericórdia. Daí, imagina a bagunça, né? Senhor do céu. Olha. Eu não gosto muito de usar essa palavra para as mulheres, que eu acho que as mulheres usam muito e eu acho ela meio, sei lá. Mas, tem hora que a gente é guerreira na vida, né? É. Gente do céu. Foi uma casa cheia de homem. E aí, nesse momento, a terapia já entrou na tua vida e como é que foi? Sim. Eu comecei... O couco continua estourando, gente. É, que ele vai soltando da casca. Ele vai rachando. Daí, só dá umas batidinhas, a casca cai. Tá. E daí, a gente rala, rala com a casquinha preta também. Não tira a casquinha preta, né? Tá. É, porque... E fica lindo, né? É, fica lindo. E é onde dá, fica escuro. Acho que eu subi um pouquinho. Tá. Ô, Leia. E aí, em que momento que entrou a terapia na tua vida e como entrou? Porque, primeiro, você trabalhava com estética, né? Sim, eu trabalhava com estética. E aí? Daí, eu fui pra Palmeira das Missões passear. Palmeira das Missões. Palmeira das Missões. E... O irmão do Milton tinha ido trabalhar, fazer... Trabalhar. Sim, trabalhar, né? Se curar e tinha feito hipnose. E daí, ele... Nossa, ele se apaixonou pela terapia de hipnose. E ele disse... Nossa, Leia, eu acho que tu teria todo jeito pra trabalhar com terapia. Quando ele falou aquilo... O irmão do Milton. O irmão do Milton. Lá na casa dele, lá em Palmeira. E eu saí de lá já com o nome do hipnólogo. E já fui fazer o curso. Mas assim? Assim. Assim. Eu já era reikiana, né? Já trabalhava com isso, mas eu tava numa transição. Tu já era reikiana. Sim. Já era reikiana. Aqui, ó. É, ele solta, ó. Olha. E daí, eu fiz o curso de... Não percam esse momento. Gente, não percam esse momento. Estou abrindo o primeiro coco da minha vida. Uau. Uau. Isso aí. Que lindo. Gente, ó. Tá linda demais, né? É linda. Meu Deus. E rica, né? Sim. Riquíssima. Riquíssima. Então, aí tu partiu hipnose. Parti hipnose. Daí eu fiz o curso de hipnose. Comecei a atender com hipnose. E estética também. Daí depois eu fui pra Curitiba fazer um novo... Tá. Daí a mulherada que ia fazer lá... Fazia o quê? Sobrancelha, cílios. Sobrancelha, fio a fio. Eu fazia... E daí tu já metia uma hipnose nelas e... Já. Essa aqui vai ser minha cliente. Não, tô brincando, né? Acho que hoje o pessoal já... Já entende realmente o que é a hipnose, né? Sim. É que tem hipnose de palco e tem hipnose que é foco, concentração, né? Aham. E aí tu foi nas duas áreas. Continuou nas duas áreas. Sim. Beleza interior e exterior. Isso. Porque eu via, né? Que as mulheres, na verdade... Dentro da estética, principalmente, né? Elas buscam muito fora porque dentro não tá legal. E a gente... Sempre comento isso no programa, assim. Às vezes o excesso, né? É. De busca pela... Esconde uma falta, né? Pelo rejuvenescimento, pela beleza exterior. O exterior tá escondendo ali um amorzinho por si também, né? É. Falta de amor próprio, né? É. Compensação. E assim... Tem até muitos memes na internet com a manicure e tal, né? Que a gente acaba fazendo terapia com a manicure, né? Beijo, Rafaela! E aí... Tem um pouco disso mesmo, né, Leia? A gente vai pra uma estética, pra um procedimento... Ah, e daí a gente começa... Imagina, tu tá lá numa massagem, uma horta e tal e começa a falar... E ali tu já... É, eu já era terapeuta, né? Eu sempre fui uma pessoa muito calma, tranquila. Então as pessoas saíam de lá já relaxadas. Nossa, Leia, só de conversar contigo, né? Já calma, você me ajuda. E daí foi onde eu fui fazer reciclagem de hipnose, que eu conheci Barra de Axis. Que daí foi lá, foi a virada de chave. Quando eu saí de lá, eu disse, é isso que eu quero fazer. Deu e eu vou me entregar pra Barra de Axis Terapia. Aí acabou a estética. Daí eu encerrei... Acabou esse ciclo. Isso. Encerrei o ciclo com a estética. E aí tu começou a atender, então, Reiki, Barras e Hipnose. Tá. Barras de Axis. Ui, cheguei a me arrepiar, gente. Barras de Axis, hoje, né? Tem a Constelação também, que a gente vai falar. Que é um dos teus trabalhos, assim, muito fortes, né? A Constelação. Mas Barras também, né? A Leia é conhecidíssima pelo trabalho dela com Barras de Axis. E eu, quando eu conheci a Constelação Familiar, e eu sempre fui uma buscadora, assim, desses conhecimentos, né? Até pro meu próprio trabalho interior e tal, quando eu descobri a Constelação Familiar e eu constelei, eu disse, nossa, não... não tem. É uma coisa, assim, tá tudo ali, acontece tudo ali, é difícil até... Todas as vezes que eu tentei explicar a Constelação, é complicado, né? Porque é uma coisa que, sei lá, é uma coisa muito especial, muito mágica, com muita lógica. Eu sou uma pessoa mental, eu gosto, e... e ali a gente vê tudo aquilo acontecer, e é incrível. Aí eu pensei, não existe mais nada. Não tem mais nada que possa surgir, né? E aí, algum tempo depois, eu ouvi falar em Barras de Axis. E eu, sempre muito curiosa, né? Estudiosa, junto da Barras de Axis, tava aqui em Araranguá. Veio uma pessoa de fora, falou em Barras de Axis, nunca ouviu falar. E... e aí, daqui a pouco, começou o movimento, Barras e tal, surgiu e tal. E Barras... É... é outro presente que veio pra... Porque são presentes que a gente ganha, né? São presentes, finalmente. Da espiritualidade, assim, pra ajudar as pessoas na sua caminhada. E Barras é incrível, né, Leila? É, incrível. É a ferramenta que eu mais me identifico ainda hoje, Barra de Axis. É? Pela facilidade, né? E... porque a hipnose, você volta, né? Sim. Você faz uma regressão de memórias, às vezes a pessoa volta, sofre, e Barras... É mágico, né? Se a pessoa se permite, limpa, né? São pontos ao redor da nossa cabeça. Cada ponto tá relacionado a uma área da vida. E... de todas as áreas. Dinheiro, controle, ansiedade, cura, cura, sexualidade. Na nossa cabeça. Isso. E tem um ponto onde estão armazenados tudo que a gente passou desde memórias introterinas. Tá. Quando a gente toca nesses pontos, baixa a frequência cerebral e limpa. Como limpar a memória do celular, do computador, quando tá bugado? Limpa, deleta. Deleta. Simples assim? Simples assim. E tem pessoas que numa sessão saem de lá transformadas. Né? E Barras, o lema é, sendo você, você muda o mundo. Né? Porque a gente vai criando armaduras, né? Vai colocando máscaras. E deixa de ser quem a gente é na nossa essência. Então vai tirando essas camadas e você se reconhece realmente, né? Como um ser divino que você... A gente já cresce influenciado por muitas crenças adquiridas, né? Sim. E que a gente vai estabelecendo aí ao longo da vida como verdades, né? A gente aprendeu dos nossos tutores, né? Pais, avós, professores, pessoas que tiveram grande influência e de repente a gente não entende que aquilo não é nosso, né? É. É isso mais ou menos? É, mais ou menos isso. A gente já vem com arquivos, né? Lá dos nossos ancestrais, né? No nosso DNA. E mais o que a gente compra dos nossos pais, avós, professores, né? Então a gente vai acumulando esses lixos, né? E acaba que a gente começa a funcionar a partir disso. Então Barras, a gente trabalha limpando, né? Essas programações. E o legal de Barras também são os processos verbais, né? As famosas perguntas. As famosas perguntas de Barras de Axis. Aí a gente entra num ponto interessante, né? Desse trabalho de Barras. Porque costuma-se dizer que tudo está na pergunta, né? Sim. É que na verdade nós estamos condicionados a querer buscar respostas, né? E sempre que a gente busca uma resposta, a gente limita. É meio que como a gente já quisesse determinar, né? O como. Isso. A gente limita porque tu coloca uma possibilidade somente, quando você busca uma resposta, né? E quando você fica na pergunta, abre espaço para muitas possibilidades. Tá. Então, é como criar mais espaço mesmo para trazer consciência de infinitas formas, né? Tá. Como é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? Tem algumas perguntas que são bem conhecidas, né? Sim. Dá um exemplo de o que mais é possível para a gente. Para quem, de repente, nunca ouviu falar em Barras de Axis, ou já ouviu falar, não sabe muito sobre o que é, né? Tem a possibilidade agora de entrar um pouquinho em contato com essa técnica. É, essa ferramenta mágica. Essa ferramenta mágica. É que a pergunta muda a energia de qualquer situação. Tá. Por exemplo. Por exemplo. Dá algo errado. Você fica na pergunta, como pode melhorar? Solta. Tá. Se algo está bom, como pode melhorar ainda mais? Eu preciso ficar só, como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar, tipo assim? Não, não precisa. Eu até ensino nos cursos, eu digo assim, como pode melhorar, 1, 2, 3, 4, 5, para não pensar. Sabe? Daí dá um intervalo, uma bugada, né? Tá. Mas muda a frequência de qualquer situação. Se tem alguma briga, alguma coisa, algo que não está dando certo, como pode melhorar? Mudou a frequência. Tá. E o que mais é possível? E se está muito bom, como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? E o universo é abundante. A gente é a própria natureza. Os únicos que são escassos são nós, seres humanos, porque a gente, a nossa mente cria muitas barreiras. Barreiras. E é onde a gente não se permite receber desse universo maravilhoso que está aí, que nós somos parte dele, né? E quando a gente entra na permissão, estado de perguntar realmente, mágicas acontecem. Tá. Até o simples fato de uma vaga no estacionamento, universo, que mais é possível aqui. Funciona. Nossa, funciona que é uma beleza. Eu sou a rainha de conseguir vaga no estacionamento. Porque eu já vou, né? Já manifesto. Já vou. Três quadras antes. Universo, estou chegando lá e preciso de uma vaga lá na frente, tá? Atualiza o universo. E dá certo, gente. Olha, 99% das vezes dá certo. Dá certo. Já vai, né? Viu, Jamara? Por que não uso para outras coisas? Vamos aprendendo, né, minha gente? E aí, tu falaste em receber, né? Se a pessoa está disposta a receber. Sim. Ou está pronta para receber. Por exemplo, eu vou lá agendo uma sessão de barras contigo. Quando tu fala isso, tu quer dizer o quê? Por que que eu não estaria pronta para receber se eu vou lá? Poxa, eu quero muito fazer uma sessão de barras com a Leia. Vou lá, agendo, espero, porque tem que esperar, viu, minha gente? Tem que esperar a agenda da moça. É complicado, tá? Então já vou avisando. Já segue aí no Instagram, já manda seu direct e senta e espera, né? Já coloca o nome na fila de espera. Espera. Pergunte para o universo, o universo pode melhorar. Não pode melhorar. Um atendimento mais rápido para a Leia e depois tu deixa para o universo virar. É, isso aí. É assim. Então, o que que significa, né? Vamos colocar esse caso. Aí eu fui lá, esperei três meses, quatro meses, cinco meses para o atendimento. Chegou o dia da minha barras com a Leia e tal. Maravilha. Então, hoje eu vou baixar as barreiras todas. Eu chego lá e escolho um tema, como é que é? É, eu sempre pergunto para a pessoa no que eu posso ajudar. Tá. As vezes homens, eu nem pergunto, pergunto, né? As vezes eles não se abrem muito. Por isso que barras eu atendo muitos homens. Ah, é? Porque não tem a necessidade de conversar. De ficar conversando muito. Eles não gostam de terapia convencional. E tem pessoas que têm bastante dificuldade, né? Muito, de expor seus traumas, seus medos, né? Então, simplesmente recebe a sessão quando não quer conversar. Mas, tem pessoas que falam sobre e eu digo, olha, o segredo é estar na pergunta. Se permitir receber, o que que é? Baixar as barreiras do quê? Julgamentos, auto-julgamentos. Que a gente cria barreiras invisíveis de tudo que a gente não recebe. Não se sente merecedor de ser amado, de ter um relacionamento, de ter dinheiro, né? E tudo isso é uma limitação. Então, quando a gente vai estar disponível e se permitindo receber essa energia, nossa, a pessoa sai de lá empoderada, né? Pra mudar de vida, fazer novas escolhas. Que toda escolha cria uma realidade. Tudo que a gente escolheu ontem, a gente criou hoje. E não existe culpado, né? Nós somos culpados por toda a nossa realidade. Que a gente que faz caca e manifesta. O manifesto é teu. É meu, cara. Tô eu. Só que muitas pessoas, Jô, muitas pessoas gostam de ficar no trauma e no drama. É muito mais... A Valéia sai do drama. Que está certo sobre isso. Tem um outro mantra da Valéia muito conhecido, né? Sai do drama. Sai do drama. Sai do drama. É ótimo, gente. Porque já dá um tilt na gente, assim, na hora, né? E a gente gosta de um drama, né? E é fácil entrar no drama. Ah, mimimi, mimimi, misericórdia. Ai, porque eu, porque não sei o que. Vamos... Destruir e descriar. Destruir e descriar. Aliás, teve uma... Tua participação lá no podcast Caminhos da Cura da Jéssica. Beijo pra Jéssica. Beijão, Jéssica. Né? Já sempre indico aí pro pessoal também seguir lá o Caminhos da Cura. Toda segunda-feira à noite. Conteúdo maravilhoso pras pessoas. E a Valéia esteve lá no Caminhos da Cura. E falando sobre barras. Procurem esse episódio lá, lá no YouTube. Que é, assim, pra destruir e descriar muita coisa. Só assistindo aquele episódio. E lá tu contaste o exemplo do passarinho. Sim. Né? E um exemplo, assim, tão simples. Mas que nos faz refletir, né? Porque a gente tá aí, a humanidade, nessa... Nessa busca insana por coisas, pra suprir, muitas vezes, toda essa dor, né? Que às vezes a gente tem consciência, às vezes a gente não tem consciência. Não tem consciência. Né? E tá lá, naquele dia a dia frenético. No piloto automático, né? Vários setores da vida em caos, né? E buscando, sei lá, outras formas aí de uma felicidade, né? Faz de conta. Muitas vezes moletas aí, né? E a natureza, como nesse exemplo que tu trouxeste, tudo acontecendo na perfeita ordem divina. Sim. Tudo é perfeito. Cala sobre o passarinho. Então, a gente fala muito barras sobre pontos de vista, né? Interessantes. Interessantes, pontos de vista. E o passarinho não tem nenhum ponto de vista interessante sobre que vai faltar, né? Porque a natureza é abundante. É. Então ele sai de manhã pra buscar comida pro passarinho, ele só vai. Porque ele não tem um ponto de vista que vai faltar. Ele não fica lá no ninho pensando, será que sai ou será que não sai? Será que vai ter comida pro meu filhote? Não. Sempre tem. Ele sempre volta com comida. Porque a natureza sempre vai ter. Só que a nossa mente pensante cria essas barreiras e medo de escassez. Isso vem de lá de trás também, né? Padrões de família, lealdades. E acaba que a gente fica nesse aprisionamento realmente, né? A gente se alinha e concorda de que vai faltar. Daí vem o medo, né? De ficar sem dinheiro. Medo do futuro. Tem uma carta no tarô de Osho, que é uma carta que eu me identifico muito. Eu, ela, nossa, ela é muito, assim, ela conversa muito comigo. É uma carta onde tem uma gaiola. Tem um passarinho dentro e... Ele não sai. A portinha tá aberta. E ele tá lá dentro. É. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A gente, né? A gente tem tudo, é. Que o passarinho, né, minha gente, ele vai. Ele vai. Ainda canta. Acorda cantando. Acorda cantando. Vai dormir cantando, né? Vai dormir cantando. Outro dia eu vi um... Onde é que foi, gente? Eu acho que eu compartilhei no meu Instagram. Ah, eu acho que era da Lucilena Galvão. Uma fala dela que eu achei fantástica, né? Ela disse assim, se a gente parar pra perceber que é outra coisa que é algo, né, que a gente não... A gente faz tanta coisa no dia a dia, mas não percebe nada, né? Não percebe nada. Não está presente. É, não está presente. E ela disse assim, quando o dia está amanhecendo, a natureza faz um verdadeiro escândalo. É o escândalo. Mas é uma festa. A bicharada começa a cantar e aquilo é um alvoroço, uma coisa assim, né? Celebrando mais um dia chegando. E a gente... Eu não, graças a Deus que eu acordo assim... Está de graça. Ah, está de graça, né? Já acordo amanhecendo e me acampo. A palpa, minha cama. Ah, minha cama que eu amo. Dó. E... Mas, muitas vezes, as pessoas já acordam... Papé de celular. Soneca, 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 soneca. Ah, vamos programar soneca, né? Não, é cinco minutinhos, cinco minutinhos. Cinco, é dez. E já acordam naquele estado. Segundo, nossa, segundou. Ui! Né? E aí... Segundou. Vou ter que ir embora do sítio, né, Milton? É, vou ter que ir embora. Amanhã tem que ir para a Criciúma. Então, e aí já acorda, né, bagunçando tudo. Sim. A frequência já está lá embaixo. A frequência já está lá embaixo. É. Mas muitas pessoas não trabalham, não amam o que fazem, né? Tá. Daí isso que é o maior, é muito pesado, né? Em barras a gente diz que é leve é pesado. E muitas pessoas estão no trabalho que é pesado e não conseguem sair daquilo. Então, às vezes as pessoas recebem barras e trabalhando os processos verbais, saem daquele trabalho que é pesado e escolhem fazer outra coisa. Tá. A barra são sessões, né? São sessões. De quanto tempo, mais ou menos? Uma hora, uma hora e quinze, depende. E tem um número de sessões que tem que fazer? Ou cada caso é um caso? Ou cada pessoa é uma pessoa? O negócio é mais furioso? Precisa mais sessões? Como é que é? É, depende da permissão da pessoa, né? Mas assim, enfim, eu, Leia, eu não gosto de ter clientes fixos, né? É sinal que não tá resolvendo, né? Vai. Mas... Não quero mais te ver a câmera. Geralmente, geralmente, numa sessão, se a pessoa se permite, ela sai curada de muitas coisas. Pode dormir durante uma sessão de barras? Na verdade, não é um sono, assim, né? É desligamento, porque equivale a duas horas de meditação. Então, você sai de lá, com a sensação de que, ah, eu saí do corpo. A maioria fala, Leia, inexplicável o que acontece. É como se você realmente desligasse tudo, né? E voltasse, assim, de uma forma diferente. Ontem eu atendi um rapaz, ele tava esperando há muito tempo a sessão de barras. O Edu, se ele estiver ouvindo, ele vai confirmar. E eu fiz a sessão de barras nele, ele tava esperando há muito tempo, daí dá a expectativa desse álbum. Baixe todas as expectativas pra você não se frustrar. A expectativa é uma coisa danada. É. Hashtag frustração, né? É. E ele fez a sessão de barras, ele dizia, meu Deus, Leia, que que é isso? Que sensação maravilhosa, a primeira. E hoje, ele disse que chegou na empresa, o patrão dele já notou e ele disse assim, como a minha voz tá fluida. Ele disse que tinha muitos bloqueios. Ele mandou um áudio, coisa mais linda, assim, meu Deus, Leia, tô outra pessoa. Deus disse, na verdade, você tá sendo quem você é, né? Não é outra pessoa. Você está diferente do que você estava antes da sessão. E uma sessão. Ele já percebeu, as pessoas ao redor já perceberam a diferença. Então, é mágico. Às vezes, uma sessão é suficiente. Então, podemos afirmar que mágica existe. Existe. Milagre existe. Não depende da Leia, depende de cada um, né? Mas eu, como eu faço com muito amor, a intenção que eu coloco aí, com certeza contribui. Tem que ser igual a nossa cocada aqui. Igual a cocada. Foco na cocada agora um pouquinho, que aí depois nós vamos para outro tema fantástico. Quero que o Joy se prepare aí pra pegar, dar um zoom aqui na nossa cocada pra vocês verem que delícia. Quem é reikiano, né? Aí pode fazer a cocada já fazendo o símbolo do reiki aqui, ó. Eu, olha aí, ó. Reikianos, todos aí em casa, já vão fazendo aí. Não vou dar bastante amor. Vocês vão ter que fazer a de vocês. Pegou aí, Joy? Olha aí. Olha os pedaços de cor. Olha os pedaços ali, ó. Bem, bem artesanal, né? Bem artesanal. Nada de bonitinho, certinho, porque a cocada, ela tem o seu design, né? Que lindo. É, daí é assim, se a gente for fazer pra vender, daí lógico, né? Você faz certinho, o tamanho e tudo, né? Mas... Bonito é assim. Tá, e a filha arada lá, o que que tu mais cozinha pra eles? Lá em casa? É. Ah, depende de tudo, né? O que que é a preferência da galera? Então. Salgados ou doces? Ah, geralmente eu faço salgado. Tá. Salgado, o almoço, né? E o almoço do dia das mães, é tu que faz ou eles te dão a folga? Ah, não, eu que faço. Ah, sabia que ela ia responder isso. Eu sou uma pessoa que como eu trabalho energia, meu marido tá aí, ele sabe, eu não gosto de almoçar fora, eu gosto de preparar comida. Mas às vezes ele faz comida também, né? Com a comida. Mas a comida, né? Chegando o dia das mães aí, comida é um ato de amor, né? É algo que, na verdade, a gente não nutre só o corpo, né? A gente nutre a alma. Porque, eu sempre digo, né? Uma mesa é onde a gente reafirma alianças, né? Sim. Que a gente vai sair, ou com os filhos, ou... É sempre envolve comida. É. Alimento. É, e é verdade. E se reunir, né? A mesa, que também é um hábito que foi se perdendo aí, principalmente, né? Com as telas, né? A gente vê, às vezes, famílias vão estar com... Pega o seu pratinho ali, vai pro seu quarto, na frente da sua tela, o outro tá lá no sofá, o outro tá lá, cada um no canto, né? E esse cozinhar em casa já é um momento que se pode aproveitar pra fazer esses resgates aí, né? E não só em datas como o dia das mães, né? Porque também a gente fica meio limitado com esse negócio de datas, né? Ah, então é Natal, vamos fazer uma ceia linda, tá, 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 aquela coisa. E postar no Instagram, né, minha gente? Se não postar no Instagram, como é que os outros vão ver como a minha vida é feliz, né, gente? É. É algo pra todo dia, né? Pra todos os dias. Eu, por exemplo, lá em casa, café da manhã, é o meu momento sagrado, assim, é o meu café da manhã, assim. Eu gosto de arrumar a mesa, de, né? E quase todos os dias conseguimos estar, eu, Sofia e Pedro, e é muito bom. E são coisas que a gente precisa resgatar. Leia e cozinha, tudo a ver. Amor. É, eu amo cozinhar. A cozinha é o coração da casa, né? É verdade. Pra mim, tudo é cozinha. A gente tá construindo a casa e eu não penso em nada, só na cozinha. Eu amo cozinhar e é... Ah, e tu tem ciúme dos apetrechos lá, tua panela, né? Não, não tenho apego a nada. Nada apego, né? Não. Esse negócio aí de deixar pra data especial, a data especial é hoje que eu acordei. E tem uma razão por isso, muito forte. Como diz a Jéssica, já botei a morte pra correr duas vezes, então... É. Só por hoje eu sou grata e... Só por hoje. Só por hoje. A Leia tem duas passagens na vida dela bem fortes, né? Que é bem isso mesmo. Ela botou a morte pra correr e... E tu já tinha essa... Todo esse sentimento de amor à vida, de gratidão e tal, mas... Esses dois fatos na tua vida, realmente, o que eles mudaram pra ti, né? Porque tu esteve muito, muito, muito perto de... Uau, será que... É, no primeiro episódio, né? Lá em 2003, que foi uma leucemia, foi eu encontrar a minha missão de vida. É que eu disse, não, a partir de hoje também eu não reclamo mais. Quer dizer que eu queria ficar viva até o meu filho mais novo fazer 12 anos. Daí eu lembro que o dia que a gente fez a festa de 12 anos, eu disse, Ah, hoje é um ótimo dia pra morrer. Ai, Jesus. Porque tem aquele livro, né? Eu tinha lido aquele livro. Sim. Mas, enfim, daí a gente vê a vida com outros olhos, né? É diferente. Então, essa primeira vez tu atribuis que ela, vamos dizer assim, foi um fato na tua vida que te despertou, realmente, pra tua missão. É, pra acreditar em Deus, né? Que acreditar que existe algo muito maior. Porque, às vezes, a gente acha que acredita, né? Até não passar por situações assim, a gente acha que tem fé. Mas, quando você se coloca num cenário desse de que não tem o que fazer, ou você acredita no que não existe, ou então bate o desespero e você se entrega, né? Em algum desses momentos tu questionou, brigou com Deus, brigou com a vida? Ah, no início sim. Na verdade, quando eu recebi o diagnóstico, a única coisa que eu questionava, questionei Deus aí, na hora, é por que comigo e por que me deu três filhos. Porque eu não era nem o medo da morte, era o medo de deixar meus filhos pequenos sem mãe. Certo. Esse era o meu maior medo. Então, depois que a cura aconteceu, eu digo assim, existe algo que eu tenho que fazer ainda aqui, que eu posso fazer, e a minha família também ainda precisa de mim, né? E eu tinha mãe, então eu sabia o quanto era maravilhoso ter mãe, a minha ligação com a mãe era muito forte. Eu trago isso muito do cuidado da minha mãe, que a minha mãe era, né? Ela era muito hospitaleira. E eu aprendi isso com ela. Essa coisa do receber. É, era visita, os padres, freio, da família, ficavam todos hospedados lá em casa. Quando vinha assim, ah, coisa mais... Só que ela era dessas de, ah, vai vir visita, vamos botar o prato mais bonitinho. A mãe era dessas, assim, é que, ah, é pra visita. Mas eu aprendi muito com ela, assim, a cozinhar. E a cozinha veio com ela também. É. É algo que tu traz da tua mãe. Sim. Ela era muito, assim, ela era de me incentivar a fazer, porque ela não gostava muito, mas ela fazia. Nós éramos indés, né? Então, chegava no... Família de alemão, chegava no sábado, eu tinha lá, sei lá, 12, 13 anos, a mesa, assim, é a coisa mais linda, assim, de... A gente fala mistura, né, em alemão. Daí fazia, era cavaquinho, era bolo. E eu, nossa, quando a mãe dava dinheiro pra comprar um leite condensado, eu ia correndo. Eu ia dizer, vou fazer um bolo. É, e era assim mesmo, gente. Porque era raro, assim, é quando vinha o dinheiro do fumo, né? Daí eles e a... A mãe dizia, ah, pode lá comprar um leite condensado, não. E tu é ali da região de Nova Veneza mesmo? Do interior, lá do sítio. Do meio do mato. Do meio do mato. Do meio do mato. Gente, ela só anda em pé descalço. Já contei isso no programa, né? Já. Pode ser inverno, verão, chovendo. Os mosquitos estão devorando a gente. Eles não chegam perto dela, não sei, né? É a Leia, né? A Leia é a Leia. Não tem muito como explicar. Ô, Leia, e aí veio tua segunda prova, vamos dizer assim. Como é que tu encarou? Poxa, de novo? É, na verdade, essa última eu ainda nem abri assim, né? Estamos, como diz a Jéssica, entendendo o que aconteceu, na verdade, mas começou o problema no fígado, vesícula e várias outras questões. E daí eu já pensava assim, agora eu já tô pronta. Agora já deu, já. Só que não. Só que não. Só que não. Até eu falei pro meu marido, eu fui na vivência, né? Nem era vivência com medicina, enfim, mas eu tava com o Silvio e a Jéssica. E lá, realmente, eu tive esse episódio de que eu vi eu saindo do meu corpo, assim. Porque eu não tinha mais fome, eu tinha emagrecido bastante, assim. Eu não tinha mais fome. Vocês lembram, né? E eu morri. E a Jéssica estava comigo e ela disse, vamos pedir ajuda pro universo. Ai, não sei se eu quero mais. Ai, eu tô pronta. E daí eu pedi ajuda mais uma vez pro universo. E daí, quando eu voltei dessa morte, eu vi, literalmente, meu corpo sair. E aí, quando eu voltei, eu voltei diferente. Quando eu voltei, eu já voltei curada. Porque, pá, foi muito incrível, assim. Eu já voltei, eu voltei com fome, já voltei com sonhos de novo, sabe? De continuar, de... Ah, isso não faz muito tempo. Vai fazer um ano agora em junho. E aqui tá ela, fazendo cocada pra gente, no Gente Gourmet. Oh, maravilha! Esse universo é bom demais. Sabe que, ouvindo a tua história, eu, agora, nos últimos dias, eu terminei a terceira temporada da série The Chosen. E, primeiro, eu fiquei em pânico, né? Porque terminou a série The Chosen. Porque a quarta temporada foi pro cinema e tal. Enfim, serão sete temporadas no total. E, realmente, assim, indico pro pessoal assistir. Porque, além de trazer um personagem de Jesus, assim, muito legal, muito bacana, muito alto astral, traz, né, todo o ensinamento de Jesus, assim, tem episódios, assim, que são lindos, assim, que a gente terminava, assim, aos prantos, muito emocionado, que a gente percebe, assim. E, no episódio em que tem aquela moça, que ela, a fé dela era tanta, de que se ela apenas encostasse no manto de Jesus, ele não precisava olhar pra ela, ela tinha tanta fé, de que se ela apenas conseguisse encostar no manto dela, ela ia se curar. E a cena, essa cena é muito linda, porque ele, ele, ela consegue tocar e ele sente que saiu, assim, uma força do corpo dele e ele para, né? E, olha, eu dando spoiler aqui. Sinto muito. Agora vocês vão lá e assistam. Já foi. Quem já viu, deve ter se emocionado bastante, assim, como eu. E aí, e ele pergunta, né, quem me tocou e tal, e ela, ai, desculpa, desculpa e tal. E ele disse assim, ela disse, porque o teu manto, o teu manto me curou, eles não... Foi o meu manto, foi a tua fé, né? Então, é uma passagem, assim, dentre tantas outras que tem, que a gente conhece, mas a cena, assim, muito bem construída e tal, e ali, realmente, a gente se questiona sobre a nossa fé. Sobre a nossa fé. Será que eu tenho essa fé, né? Depois, quando ele fala também sobre o grão de mostarda, né? Não tem fé grande, fé pequena, né? Existe fé, né? Ah, a tua fé é maior que a minha. É fé. É. É fé. É que fala do tamanho do grão de mostarda, né? Mas, na verdade, é que o grão de mostarda, pela pequenez do grão, né? Plantado e dá uma grande árvore. Exatamente. E, então, assim, olha, bem legal, assim, assistir a série até pra dar uma... Às vezes, a pessoa tá meio desconectada e tá num momento... É bacana, assim. E, ouvindo, assim, a tua história, eu me lembro de um dia que nós estávamos lá no sítio e a Leia só olhou pra gente, assim, com esses olhos lindos aí e disse... Eu já tô curada. E aí, a gente fica assim, né? Amém. Como pode melhorar? Como pode melhorar o universo? E fica na pergunta. Ô, delícia! Ô, Leia! Tu... Olha aqui, gente, agora eu entendo, né? A Leia não faz academia, mas, ó... Eu peço bem cocada. Ralar coco e fazer cocada. Eu faço todas as quintas-feiras. Deixa eu ver que peso tem. Olha a... Isso que aqui é pouquinho, né? Geralmente eu faço... Sim, gente, lá no sítio é um panelão assim. Vamos ver aqui. Olha a honra, gente, mexendo a cocada aqui. Aqui é só cuidar pra não grudar, é isso? Isso. Daí aqui eu vou colocar, né? Joy. Pega aí. Pode colocar... Dentro de uma forma também, se você não tiver... Não tiver uma bancada, mas o mármore é muito bom. Tá. Porque... Você pode colocar manteiga, margarina ou esmoldante. Tá. O que é isso aí que tu tá colocando? Isso aqui é pra não grudar. Isso aqui é uma benção na vida das cozinheiras. Deixa eu ver. Vamos mostrar aqui pro povo se é como eu que não... Hum... Tem muito tempo que tinha que untar. Tinha que untar, né? Daí, mas isso aqui é spray. Daí ele... Vamos ver. Maravilhoso. Spray desmoldante. É pra bolos, né? Ideal para o... Ah... Ah, então ao invés de untar... De untar. Forma principalmente pra bolo é maravilhoso. É mágico. Facilitando a vida, né? E aprendendo, né? Eu não tinha nem ideia que isso aqui existia. É, a gente não tava sempre com banha, né? De porco. Então. Agora já tá aí, ó. Olha aí, ó. Fica a dica pra quem como eu também não conhece as modernidades da cozinha. É, facilita bastante. Viu? Muito bom. Agora eu quero trazer uma atenção aqui pro pessoal. Também da nossa cozinha, né? Aqui da Ideale. Porque aqui a gente colocou uma... Um ármore mesmo sobre a nossa pedra aqui. Essa pedra linda aqui. Porém, ela não é indicada pra ter esse choque terno. Temperatura alta, né? Temperatura muito alta, certo? Então, a gente aqui optou por colocar uma outra placa aqui de mármore pra gente poder abrir a nossa cocada. Então, você aí que gosta de fazer preparos assim, que é como a Leia, né? Essa mulher que ama cozinhar e tal. O casal, enfim, a família. Olha, quando você for projetar a sua cozinha, isso é um detalhe bacana, né? Sim. De perguntar, né? Olha, mas eu gosto de fazer uma cocada, eu gosto e tal. A minha bancada realmente vai ser muito utilizada. É uma informação importante pra quem for projetar pra ficar adequado aí as suas habilidades culinárias, né? Como é que a gente sabe que tá pronto? Que tá no ponto. Então, na verdade, eu sei porque eu já sou prática, né? Tá, mas quem não sabe? Ela vai soltar totalmente do fundo da panela. Tá, realmente. Mas vocês podem também pegar... Deixa eu ver aqui que tinha um potinho. Mostrar aqui. Dá pra pôr na água também, pra quem não conhece, né? Não sabe o ponto. A gente pode pôr um pouquinho na água pra ver se endurece, sabe? Vou mostrar pra vocês. Tem segredinho. Mas ainda não tá no... Não tá ainda? Não. Olha, gente. Tudo é o... Pra quem anda cozinha, o olho é olho, né? Não adianta. É, daí a gente já tá craque, né? Mas quem não é... A minha mãe tinha essa... Olha o nosso timer aqui. A minha mãe tinha essa dificuldade quando ela ia passar a receita. Ela... Aqui você pode botar na água gelada, ó. Acho que desligou, né? Desligou. E, ó, já tá ficando durinho. Então, já dá pra tirar. Ah, entendi. Entendeu? E daí, assim, eu gosto de deixar dar uma queimadinha pra ficar boa. Aquele queimadinho, sabe? Aham. E daí, agora a gente pega... Pode desligar. Já dá pra desligar? Uhum. Tem um pouquinho mais. Olha. Aqui é a outra... É, eu acho que é outra colher. Grudou. E aí, a gente vai... Deixa eu pegar assim. Nossa, essa técnica aí da... É, pra quem não conhece, né? A água é ótima, hein? E aí, a gente vai colocando. Ah! Se quiser mais açucarada, deixa mais tempo. Mas como eu sei que hoje eu gosto de mais molinha, eu vou fazer mais molinha hoje. Ah, porque teve um dia, gente, lá no sítio, que ela disse que botou leite condensado demais. Eu acho que foi um dia que eu mais comi cocada. É, vamos deixar ela mais molinha. Inclusive, tem pessoas lá no sítio que escondem a cocada, né? É, Léia. Entrega aí. Vamos entregar aqui. Tem uma pessoa, gente, que vai lá no sítio, a dona Grazi Dre, né? E ela, ela esconde, gente, ela esconde a cocada, tá? Olha o absurdo. E aí, ela diz que acabou. Acabou. Ah, não tem mais, acabou. E ela vai lá e esconde, daqui a pouco, passa a dona Grazi com uma cocada na mão e não é... Ué, não tinha acabado. Ô, gente, que povo fica nervoso. Por que ela pode? Florvinha de Jesus. O povo já é ciumento, né? Já é ciumento, né? Ai, gente, é um pouco vocês verem o nível que é a cocada da Léia, tá? É. Chega a ser contrabandida dentro do próprio sítio. É uma loucura. É uma competição, né? Com os filhos, né? Você falou dia das mães aí, eu tenho três meu, três do Milton e mais uns... Os agregados. Uns cem que me chamam de mãe Léia, né? Os agregados, né? Ó, gente, inclusive, tá? Gente, vocês precisam conhecer os filhos da Léia, tá? Eu tenho uma outra mágica ali, porque tem um dos filhos da Léia, ele tem... Eu olhei esse pra ele, eu achei que ele tinha uns 18 anos mesmo. E ele tem 20, quase 30? Não, ele tem 26. 26. Gente, é dia das mães, e esse dia das mães tá sendo desafiador pra mim também, porque esse filho casou 15 dias, que ele está morando na casa dele, e eu, mesmo sendo terapeuta, trabalhando a síndrome do ninho vazio, chorei pra caramba. É, mas vai ter almoço, vai ter comemoração dia das mães, casa cheia? Vai. Vai, né? E tem um filho da Léia, que eu garanto que muita gente conhece. Sim. Ele é famoso, minha gente. Vamos botar aí um... Um clipe dele aí. Um clipe dele aí. Que vocês devem conhecer, vocês vão dizer, não. É, gente, tá aqui a mãe dele, fala do teu filhote famoso. É, da dupla Breno e Edu, sertanejos. O Edu é meu filho. Viu, gente? É a cara do pai, ele puxou o dom do pai. O pai gosta de música, gosta de cantar. Eu acredito, é. Que lindo, né? E é isso. É difícil a gente falar dos filhos, né? É. Difícil falar dos filhos. Difícil e fácil. É, eu sempre digo, né? A gente... O amor é igual pra todos, né? Às vezes eles acham que... Minhas filhas têm essa coisa, assim. Elas acham que... Ah, que a mãe tem que... É, lá em casa eles dizem que o Henrique é o preferido, mas não é que é preferido, assim. Eu tenho mais afinidade com ele em algumas coisas. Mas não existe preferido. Não existe. Não tem como. O amor é... Gente, tá aqui. Nossa obra de arte. Tá uma obra de arte isso aqui, né? Isso aí, ó. Que é bem focado. E agora a gente tem que... Esperar esfriar um pouquinho, né? Esperar esfriar. Essa é a parte dolorosa. Essa é a parte complicada, minha gente. Que é esperar esfriar. Então, vamos lá. Tcham! Pronta a nossa cocada. Não vamos mais queimar a língua. Já dá pra provar a nossa cocada. Né? Eu já sei o sabor maravilhoso que ela tem. Os meninos aqui estão loucos pra provar, né? Então, já já eu vou liberar a cocada aqui pra todo mundo degustar. Agora, nós devíamos ter passado um cafezinho, feito um chazinho, né? Que merece. Então, gente. É assim, ó. É uma sobremesa bacana, né, Leia? Sim. A maioria gosta de um docinho, né? Então, a cocada vai bem de manhã, de tarde, à noite. Dá pra fazer. Dá pra botar lá naquele vidro, né? Deixar quando tem vontade de comer um docinho, né? Eu, se eu fizer isso, é um perigo, né, gente? Porque do jeito que eu sou louca por doce, eu me agarro lá no sítio. A Leia bota lá em cima da geladeira, no paninho. Mas todo mundo já descobriu. É que a Geomara é alta, né? Ela enxerga. Eu vou lá, mas... Vai com aquela criança, assim, que tá roubando uma coisinha. E, né, fazer o quê? Quem manda fazer as coisas boas pra nós. Gente, eu precisava ainda conversar com a Leia sobre constelação. Sobre o Sítio Recanto Feliz. Sobre tudo o que acontece lá. E não vai dar num programa só. Portanto, já estás intimada, hein? Bora fazer a torta de ricota. Vai, eu tenho que voltar. Mas, rapidamente aí, já que a gente deu uma engrenada nesse assunto, né? Constelação Familiar é outro, assim, outra paixão tua dentro dos teus atendimentos, né? Sim. Constelação Familiar, eu fiz uma constelação familiar, a minha primeira constelação há dez anos atrás, com uma menina de Minas Gerais, que também foi onde virou a chave também pra mim buscar outras possibilidades. E a gente se cura de muitas coisas com a constelação, né? É lindo demais. Agora vem aí o dia das mães, né? E a gente fala que se a gente tomar a vida da mãe, dos pais, né? Mas em especial da mãe, a gente prospera. Porque a mãe é um portal divino, né? A gente... Nos dá a vida, né? É, e a gente nasce e ela amamenta, né? Ela nutre. Então, quando a gente está desconectada da mãe, a gente está desconectada dessa nutrição. Então, quando a gente olha pra mãe, não precisa conviver, né? Não precisa amar, vamos dizer assim. Mas tomar a vida, honrar e se colocar num lugar de filho, nossa, daí a nossa vida... É, às vezes quando a gente fala sobre constelação, as pessoas têm um pouco de dificuldade, sim, de entender esse honrar, né? Quando, às vezes, muitas histórias não são aquelas histórias, né? Bonitinhas de comercial de margarina, né? Às vezes tem histórias muito dolorosas, tanto com o pai, quanto com a mãe e tal. E a pessoa diz, olha, não consigo, eu não consigo me relacionar com a minha mãe ou algo assim. O que que seria honrar pai e mãe? Se colocar nesse lugar pequenininho de filho. É, que é difícil, né? Difícil. Porque, às vezes, a gente se acha o tal, né? A gente se acha melhor que eles, né? Hoje, na verdade, né? Eu acho que, assim, está muito invertido os valores também, né? Quanto aos filhos. E falta limite. Eu digo que falta Deus e limite. E amor pra esses filhos. E muito do que... Tudo que a gente julga nos nossos pais, a gente vai repetir. Isso é regra. Então, tudo que tu julga na tua mãe, no teu pai, vai chegar um momento da tua vida que você vai repetir. Isso se você não buscar olhar pra isso. Porque vem de algo lá atrás, que a tua mãe também passou por dificuldades, tua mãe também sofreu, teu pai. E a gente julga, mas eles não sabem fazer diferente. É a melhor maneira que eles sabem fazer. Então, honrar pai e mãe é tomar a vida. Que você já deu certo. Você está aqui, você já deu certo. Você não seria quem é hoje se não fosse teu pai e tua mãe. Então, na constelação, quando a gente abre um campo que traz informações do que está oculto, lá a gente para de julgar, às vezes, que a gente viu que a vida deles não foi fácil. E a gente tem o ponto de vista de que a mãe, principalmente, o pai e a mãe, são heróis. Só que não, né? São homens, mulheres comuns, com erros, caras. E, às vezes, eu gosto de pensar também, quem foram essas crianças? Sim. A gente olhar pro pai e a mãe. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade de olhar o pai e a mãe como um homem e uma mulher. Esquece a figura pai e mãe. Então, um homem e uma mulher. Por isso que, às vezes, nas separações e tal, os filhos têm dificuldade, né? Sim. De acolher uma nova relação do pai ou da mãe. Porque é o pai e a mãe, né? Eles não conseguem sair daquele... Sim. E isso é uma coisa que ajudou muito as minhas filhas no meu processo. Porque eu acho que eu consegui passar isso pra elas. E, mas eu gosto muito, assim, às vezes, de pensar no meu pai e na minha mãe como criança. Sim. E foram. Como era a infância deles? É. Que dificuldades eles passaram, né? Porque aí abre, assim, muitas possibilidades de entendimento, né? Sim. Dos pais que eles conseguiram ser da melhor forma possível. Sim. É uma coisa assim que me... E a constelação, né? Leva pro nosso lugar de filhos daí, né? É. Que, independente de como foi, eles são grandes porque eles deram a vida. E, claro, né? Olhar que todo pai, toda mãe foi uma criança. Que passou muito mais dificuldade que nós, né? Nós já estamos em outros tempos. Aliás, se a gente começa a olhar pra trás, algumas gerações pra trás, nós... E saber que a gente traz essa galera toda aí, né? Nossa! Quantas vezes a gente abre um campo de constelação de pessoas fracassadas ou doentes, e o campo mostra que vem lá de avós, bisavós... É... Outro dia alguém me... Acho que foi a Jéssica que me falou. A gente tava falando sobre a constelação, né? E sobre ti. E a Jéssica falou assim, ah... A constelação que a Leia faz é multidimensional. Qual é a diferença de uma constelação familiar tradicional, como a gente conhece? Hoje tem muitos, né? Muitas formas de constelar e tal. Então, na verdade, eu fiz curso de constelação tradicional, multidimensional, espiritualista. É assim, tu abre um campo, né? Multidimensional é que, vamos dizer assim, é pra trabalhar com amor. Sabe? Dimensional. Quinta dimensão é amor incondicional, né? Sim. Nós estamos na terceira, quarta e quinta. Então, a gente abre um campo onde a gente traz essa energia de amor incondicional pra ajudar a fluir e o campo movimentar também. Daí tem coisas que aconteceram lá em outros tempos, outros tempos. E só o amor consegue trazer à tona isso. A constelação familiar é algo assim muito especial. É maravilhoso. Muito especial, que realmente abre muito, fica reverberando na vida da gente, assim, por muito tempo. Bom, minha gente, é o seguinte. Tchan, 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 tchan. Tô matando isso comigo aqui, né? Tô malégua hoje, né? Gente, isso aqui é dos deuses. Eu adoro pegar os pedaços, assim, ó, que tem um pouco maiorzinho, assim, ó, gente. É maravilhoso. É uma delícia. Façam aí na casa de vocês, tá? Mas quem não tiver a fim de fazer e tiver se sentido, assim, tocado de alguma forma pela nossa conversa aqui hoje, queira conhecer a Leia, queira conhecer o Recanto Feliz, conhecer todas as vivências que acontecem lá, acontecem cursos, recentemente aconteceu o curso do Observador com a Jéssica, que foi um final de semana, uma imersão, assim, indescritível. Foi fantástico. E muitas coisas mágicas acontecem no Recanto Feliz, porque lá é um lugar muito, muito mágico. Tem cachoeira, tem rio, tem pirâmide natural, tem, olha, tudo. Tem umas naves pousam lá, quem quer ver o curso, né? Vocês sabem, né? O sonho da minha vida é, ó, entrar numa nave e dar uma volta. Sabe o que é o sonho? Dá uma volta, né? Não ser reduzida, né? É, dá uma voltinha, né? Depois me demora. Gente, é um lugar maravilhoso. Entre em contato aí com a Leia. Se você, né, quiser fazer um barras, constelação, aconselho que mande sua mensagem logo pra entrar na fila, né? Eu também tô na fila. Então vão indo. E é isso, fica aqui pertinho, Nova Veneza, aquele lugar que é uma lindeza, né? Paradisíaco. Paradisíaco. Todo mundo que vai lá se encanta. Eu dei o curso final de semana de reiki, as pessoas diziam, ai, mas não dá vontade de ir embora, né? Não dá vontade de ir embora. É a primeira vez que a gente vem, mas parece que a gente já é de casa, de séries. É. E tem o carnaval, tá, minha gente? Tem. Aconteceu esse ano a primeira edição, né? Do festival, Veneza Festival. Foi um espetáculo. E vai ter a segunda, né? Vai ter a segunda edição. E tem cocada. Gente, pegar barraca, família, cachorro, filharada, periquito, tudo. E bora pro Recanto Feliz, sair, desligar de tudo e durante os dias do carnaval ir pra lá. Fazer trilha, tomar banho de cachoeira e tal. Música boa. Música boa, programação cultural, maravilhoso. Cocada, programação cultural e como pode melhorar. Já, já, ó, piscar o carnaval tá aí, né? Já tá chegando e eu acho que a gente vai ter o Dia Feliz também em setembro. Ah, o Dia Feliz em setembro, que também vai ser a segunda edição, né? Segunda edição desse ano. Então, assim, ó, acompanhem ali o Instagram do Daleia. O sítio também tem o sítio também tem o seu Instagram e ali vocês podem acompanhar toda essa programação. E a galera aí que pergunta, ô, Jô, onde é que tu tá que tu posta aquelas fotos que tu só vive no meio do mato agora? É lá. No Recanto Feliz, que pertinho, em Nova Veneza. Então, bora liberar essa cocada, sabe? Que eu tô ajudando eles aqui. Tão doido pra provar. Gratidão. Quero que agradeço. Te amo. Feliz Dia das Mães, nossa Mãezona. Um abraço pra todas as mães, né? Manda um beijo aí pros teus filhotos, pra tua filharada toda. Um beijo pra todos, né? Não vou dar o nome aqui, porque... Capaz de se perder, né? Muito filho. E um especial pra todas as mães. E dizer, né, que quando é a mãe que governa a casa, governa com amor, né? Então, um Feliz Dia das Mães pra todas as mães. Que, sim, vocês são especiais. Arrô! Feliz Dia das Mães. Beijo! Até o próximo Gente Gourmet. Quem fizer a cocada aí, manda uma fotinha aí pra gente. Posta lá e marca a Leia. Beijo! Beijo! Tchau! 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 Obrigado.